Eu queria fazer o retiro do que aconteceu em Giparnas, final de semana. Queria deixar o meu repúdio, porque eu não tenho. Uma coisa que eu aprendi na vida, e que a vida nos ensinou, é não ter medo de falar a verdade. E não ter medo de ter categoria ou classe fazendo nota, falando mal de você. Para mim, isso nem mexe comigo. Faz conta que nem é comigo. Final de semana, deputado Alex, o Corpo de Bombeiros, atendendo a uma recomendação da promotora de justiça, foi visitar as igrejas e lacrou várias igrejas de Parná. Igrejas importantes, todas as igrejas são importantes, logicamente. Igrejas como a Primeira Igreja Batista, como a CIP, como a Igreja Assembleia de Deus, dizendo que foi o Ministério Público, mentindo, mentindo que foi o Ministério Público que mandou fechar as igrejas. E eu, curioso, tive até com o Ministro da Justiça, em Brasília, acompanhado com o senador Marcos Rogério, relatando esses abusos contra as igrejas. E eu fui, e eu fui pesquisar, buscar. Presidente, como eu fiz um discurso, uma parte dele, em defesa da Casa, da questão da operação, em nome dos deputados, se me puder, só para eu concluir isso. E eu fui, senhores deputados, eu fui ler o ofício da doutora, da promotora, a doutora Josiane. Ela diz assim, para o Corpo de Bombeiros, ao senhor comandante, ao cumprimentá-la e visando elaborar planos de enfrentamento e contingência para um possível avanço dos casos da doença coronavírus, Covid-19, no município de Egiparná, serve esse para encaminhar cópia da certidão, constando relação das igrejas que estão funcionando, para que realize fiscalização nas mesmas, devendo enviar relatório para as 10 dias. Informo, tal, tal, as informações, com relação ao Covid-19. O comandante de Parna, Dois Santos, acho que é Dois Santos, que foi nas igrejas e foi ver os projetos de combate a incêndio. Como muitas igrejas têm, umas faltam a placa, outras faltam a iluminação, deputado Marcelo, outras faltam isso, foi e lacrou. Nem notificou as igrejas, papel que não podia ser. Ora, gente, ora, lacrou as igrejas e disse que era o Ministério Público que mandou. Um mentiroso e mau caráter, ex-comandante. Mentiroso e mau caráter. Liguei para ele, deputado Ezequiel. Fui falar com ele, falei para o comandante, podia ter notificado. Hoje o governo do Estado não precisa cumprir a lei de resultado fiscal, que tem o decreto de calamidade, não precisa cumprir a lei de 2166, que é a lei de compras e licitação do Estado. Por que as igrejas, nesse momento, têm que cumprir a lei, a legislação do Corpo de Bombeiro? Nesse momento. E o senhor, o senhor já está cometendo um ato ilícito. Porque se ela não estiver hoje, faz tempo que ela não tem. Tu nunca fiscalizou. Tu já está errado. E tu quer fazer isso em época de pandemia? Onde as igrejas estão fazendo o papel que o governo não está. Papel social. Distribuindo cestas básicas. Distribuindo leite. Dando auxílio psicológico para as famílias. E você vai lá e lacra. Ele falou, não, não fui eu. Foi o Ministério Público que mandou. Ele foi abusado, esse cidadão. Ele falou assim, ó, e o senhor vai perder voto. Porque tem que defender nós. Eu falei, meu amigo, falou isso para mim no telefone. Falei, meu amigo, me respeita, rapaz. Tu acha que num momento de pandemia desse, de tragédia desse, tu está atrás de voto? Tu está atrás de quem está cuidando do povo simples, do povo humilde, hoje de Chiparná. Mas vai ser o Estado todo aqui uns dias. Lacrando igreja. Me respeita, rapaz. Tu acha que você está falando com quem? E de imediato, e de imediato comuniquei ao comandante-geral. E depois ele fez até entrevista, live, e disse que nenhum deputado tinha procurado com ele. Só tinha um deputado, deputado Johnny, que fez o papel dele, também brigou e defendeu. É a mesma causa, Johnny, que é a nossa. Mas ele de forma, um cara sem caráter e mentiroso. E aí, senhores deputados, vem para desmentir, porque a mentira tem perna curta e o nariz cresce. A promotora encaminhou um e-mail, porque usaram o nome do Ministério Público e inadequamente os bombeiros, encaminhou um e-mail às igrejas, dizendo o seguinte, ao cumprimentá-lo, e visando elaborar planos de enfrentamento e contingência para um possível... avanço dos casos de doença coronavírus no município de Egiparaná, e considerando que é diante o aumento significativo do caso de Egiparaná, sendo que estamos na quarta semana consecutiva, dobrando o número de casos, chegando na idade de hoje, ao número de 270 casos, serve este para solicitar que suspendam, na medida do possível, a realização de cultos presenciais, mas que com isso não seja possível cumprir, que cumpra o decreto governamental de 2059-2013-2020, que é o distanciamento. O Ministério Público desmitiu o Corpo de Bombeiro, que em momento nenhum mandar e ver plano de... contra incêndio. Fechou uma igreja lá, que tem 95% do plano de Corpo de Bombeiro pronto, de incêndio pronto. Só faltava uma placa, a notificação está lá, faltava uma placa, um corrimão e uma luz de emergência. Os pastores ligando, os pastores ligando, ligaram para todos nós, ligaram para mim, ligaram para o Jô, ligaram para a conselha, ligaram para todo mundo, desesperados, porque só a humilhação de ter uma faixa amarela, lacrado, como se fosse uma igreja totalmente desorganizada. E nós falamos isso para o comandante, lá para o comandante geral, para o comandante geral, que é outro mentiroso também, Farias, me decepcionou. Ainda liguei para o governador e para a casa civil, contra o LERTE, mas o Farias, o comandante Farias disse que não pode fazer nada, falei, manda embora, governador. Faz que nem o Bolsonaro, o Moro não atendeu rua, a caneta do governador. exonera e bota alguém que resolve. O que não pode é um homem cristão, crente como o senhor, no seu governo, que nunca aconteceu isso na história de Rondônia, está fechando igreja. Não podemos aceitar. O senhor não pode aceitar isso, governador. No outro dia, o Farias, aqui na segunda-feira, falei com ele no domingo, pegou o avião, foi em Giparná e abriu todas as igrejas, dando um prazo de seis meses para elas poderem se adequar, porque é muito pouco, tem que ser mais. provou que ele fez aquilo porque eles quiseram, porque não teve determinação do MP nenhuma e as igrejas não assinaram nem o documento, deputado Jean. Provou que é uma farsa, uma mentira do comandante-geral Farias e do comandante de Giparná. Fica aqui o meu repúdio, o meu repúdio ao corpo de bombeiros e dizer que eu não tenho medo de nota nem de ameaça. Não adianta me ameaçar que é pior para vocês. Eu estou aqui defendendo a população, não só eu como todos, que estavam envolvidos nesse processo. Defendendo as igrejas. Quero ressaltar e terminar com isso que eu vou dizer agora para vocês. As igrejas evangélicas, católicas, as igrejas de Rondônia estão fazendo o papel que o Estado não está fazendo na área social. Então é bom acordar e é bom todo mundo trabalhar. E deixar as igrejas continuando fazer o papel dele. Já recebi hoje mensagem que começou em ouro preto a perseguição das igrejas. Começou em ouro preto fechando igrejas, notificando o corpo de bombeiros. E espero que seja mentira, mas me parece que não é. Se a questão é uma disputa com esse parlamento, nós não queremos. Nós respeitamos a categoria corpo de bombeiros. Agora, as determinações dos seus comandantes, eu não respeito. se esse for o problema, então vamos fazer cumprir as leis de verdade. Para concluir, deputado. Só para concluir, eu agradeço, agradeço aqui e parabenizo todos os pastores de Parná, a todas as igrejas que se revoltaram. O ministro da Justiça, na audiência que tivemos, vai pedir informações, vai pedir informações. O governador, quero aqui dizer o governador Marcos Rocha, que eu falei com ele no domingo, na segunda ele chamou o coronel Faleza e mandou resolver. Obrigado, governador. O senhor também tem mérito nisso. O senhor determinou, aí o senhor tem que fazer. O povo elegeu o senhor para governar esse estado. Não votou em secretário, não votou em comandante de corpo de bombeiro, não votou em comandante de polícia militar, não votou em assessor, não votou em ninguém. O povo elegeu o senhor e confia, tem certeza disso, no seu caráter, na sua necessidade, no seu trabalho. E dentro do seu caráter, na sua necessidade, no seu trabalho, essa casa aqui, esses deputados, sempre estiveram junto com o senhor. Então é isso que nós queremos. Obrigado.